Ela é antiga e chega ao século XXI com um mundo globalizado, mas com os desafios de sempre, como qualquer outra profissão, o de se dedicar e buscar conhecimentos para enfrentar as dificuldades. São os comerciantes que, em tempos de crise econômica, tentam driblar a retração do mercado consumidor. Cristina, de 41 anos, vende tecidos desde os 18. Ela é filha de José Alberto Aguiar e neta de Alberto Borges de Aguiar. Junto com a irmã Carla, de 38 anos, compõe a terceira geração de origem portuguesa de vendedores de tecidos em Cuiabá. Na capital matogrossense, o negócio da família começou em 1947. O vovô chegou em São Paulo, começou trabalhando nas fábricas de tecidos lá. Foi designer de estampas, trabalhou com vendas e aí, provavelmente, nessa linha de abrir mercado, começou trabalhando como representante, que na época se chamava de mascate, né? E veio parar em Cuiabá vendendo tecidos aqui na cidade. Joamari tem 29 anos e desde os 17 vende roupas. No início, de maneira informal. Agora, com empresa construída e marca registrada. Ela também é comerciante. Primeiramente, tem que ser simpático com os clientes, né? A gente tem que conquistar o cliente para ele poder estar comprando. Então, a gente vai de porta em porta, vende. 16 de julho é o dia do comerciante. No Brasil, uma data comemorada há 62 anos. No mundo, uma atividade econômica iniciada na antiguidade, antes mesmo da criação do dinheiro. Essa profissão surgiu a partir do momento que, há muitos anos atrás, né? As pessoas trocavam mercadorias, né? Tecido para sapato, tecido por comida, né? E aí, as cidades foram crescendo e aí, com a questão do surgimento do dinheiro, começaram a surgir os comerciantes, né? Mas, desde a outra época, já era comerciante. O comércio é uma das atividades mais antigas no mundo, né? Ela começou com os escambos, com as trocas, evoluiu para o comércio de rua, numa sequência para os mascates, as pequenas empresas, as médias empresas e os grandes conglomerados econômicos que nós temos hoje no Brasil. Mas, ser comerciante, não basta ter vocação ou uma herança familiar. É preciso também ter dedicação e conhecimentos, até para enfrentar os momentos de dificuldades. Nos últimos 23 anos, Cristina Aguiar dividiu o tempo entre o balcão da loja da família e duas faculdades. Primeiro, de administração. Depois, de designer de moda. Hoje, a irmã Carla gerencia o negócio em níveis contábeis e financeiros, enquanto Cristina lida com os produtos e a comunicação com os clientes. Principalmente quem é um comerciante menor, que acaba cuidando de tudo. Ele é um pouco contador, um pouco de propaganda, um pouco de relação pública, um pouco da parte de mídias sociais. Então, ele tem que entender as ferramentas também base para isso. A vocação e o amor fica para não desistir. Em momentos de crise, você lembra do quanto você gosta daquilo e respira fundo e continua, entendeu? O comerciante precisa ser muito empreendedor. Ele tem que ter uma rede de contatos bacana, ele tem que saber fazer um bom planejamento, inovar sempre, porque a concorrência está aí. Ele tem que ter um diferencial de mercado para poder estar no mercado, ter um lugar ao sol. Então, assim, tem várias características, que são as características empreendedoras, que o comerciante precisa ter para ele se destacar no mercado. São pessoas extremamente vocacionadas para a atividade. É uma atividade de renúncia, de muito trabalho, de muitas dificuldades, principalmente hoje no Brasil, que são crises em cima de crises, e com tantas exigências governamentais, que nós convivemos com todas essas dificuldades. E é um momento, realmente, de se homenagear, parabenizar todos os comerciantes de todo o Brasil por exercer essa atividade fantástica, que tem essa preocupação. A gente tenta fazer diferente, né? A gente busca novos clientes, porque não é toda vez que você consegue vender. Hoje você vende 100, amanhã você vende 500, depois você vende mil. Porque, assim, um dia você vende pouco, outro dia você vende bastante. Mas aí é só não desistir, porque não é todo dia que todo mundo está com dinheiro no bolso, né? Mas se você tentar fazer coisas diferentes, buscar coisas diferentes, você consegue.